A Paz do Senhor, minha querida irmã! Como é bom estarmos juntas, como é bom estarmos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. O nosso quadro Mulher Cristã Hoje, temos algo especial para meditarmos sobre o Senhor. Minha querida, em Marcos, no capítulo 2, versículos de 5 a 12, o Senhor nos deixa algo muito especial para a nossa meditação. Está escrito, E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, Que, remoendo em seus corações, diziam Por que este diz estas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim pensavam entre si, lhes disse Por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca tal vimos. Os escribas, homens das leis, conhecedores, Dentro de seus corações, eles pensavam que aquilo que tinha acontecido ali, naquele local, Era uma blasfêmia de Jesus. Porque Jesus disse ao paralítico que estavam perdoados os seus pecados. Dizer isso ao paralítico era algo para eles, uma blasfêmia. Pois, para eles, somente quem tinha poder para perdoar os pecados, era Deus. Este era o grande e mais importante milagre que alguém poderia receber, como é hoje. O mais importante milagre, receber o perdão de nossos pecados. Mas só, que receber o perdão dos pecados, era algo que não se podia ver. Era algo invisível. Mas, para que eles pudessem crer no que era invisível, O Senhor fez algo que era visível. Para que todos pudessem crer no que Jesus tinha todo o poder. Jesus fez um milagre aos olhos dos homens. Curou o paralítico. E mandou que tomasse sua cama e fosse para sua casa. Aí todos puderam ver. Era algo visível. O paralítico, que até então estava ali acamado, Pôde levantar-se, tomar em seus braços, Para quem não podia nem andar, Tomou em seus braços o leito. E pôde sair carregando a sua cama. Uma cura visível. Uma cura física. Todos puderam ver. Aí, o que era o invisível, Que era o mais importante, Que era a cura da alma. Eles puderam crer. Viram o que era visível, E puderam crer no que era invisível. E todos dali saíram glorificando a Deus. Eles glorificaram a Deus, Dizendo, nunca tal vimos. Irmã amada, Você que é salvo em Cristo, Que recebeu o maior, O melhor, O incomparável milagre, Que é o perdão dos nossos pecados, Creia que em sua vida, Muito, muito mais, Jesus pode fazer. Ele pode fazer outros milagres, Destes que são visíveis. E Ele vai fazer, Para que os que a rodeiam, Possam ver. E aí, vendo, Crer, E admirados, Eles vão poder glorificar a Deus. Glorificar a Deus, Dizendo, Uau, Nunca tal vimos, Nunca vimos nada parecido. Que tudo, Minha amada, Que tudo, Em nossas vidas, Na sua e na minha vida, Seja para a glória do nosso Deus. Que tudo que Ele faça, Nós possamos glorificar. Que tudo que Ele faça, Nós possamos agradecer. O Senhor se agrada muito, Da nossa glorificação, Da nossa gratidão. E que a nossa vida seja essa, Para a glória do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a cada uma, Em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto